Olá, boa noite pra você, eu sou Ana Gabriela Salles e seguimos juntos nessa edição do Governo Agora. Hoje é celebrado o Dia Nacional dos Surdos. Para marcar a data, o governo federal lançou aqui em Brasília o projeto Librasgov, uma iniciativa que vai permitir o acesso de surdos e profissionais intérpretes de Libras a termos específicos do governo federal e a informações relacionadas aos três poderes. O Banco Central revisou para cima a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Segundo o relatório divulgado hoje, esse ano, o crescimento será de 0,9%, 0,1 ponto percentual a mais do que o previsto. O crescimento da economia no segundo trimestre e a previsão no quarto trimestre, incentivado principalmente com as liberações de recursos do FGTS e do PIS-PASEP, medida do governo federal para estimular o consumo, foram alguns dos fatores para a revisão de crescimento da economia. Para o ano que vem, a estimativa do Banco Central é de crescimento de 1,8% na economia, condicionado ao cenário de continuidades das reformas e ajustes necessários para o setor, como a nova Previdência, já aprovada na Câmara e em discussão no Senado. O relatório também prevê inflação abaixo de 4% para este ano e no ano que vem. Garantir a segurança do presidente da República é a tarefa do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. E para ter a certeza de que tudo vai correr conforme planejado, a equipe passa por seleção e treinamento rigorosos. E agora a gente mostra para você um dia de preparação. Quem vê essas imagens pensa que estamos num campo de guerra. Mas isso é apenas parte do treinamento pelo qual passam os militares que compõem a segurança do presidente da República. Trabalho que exige elevado grau de qualificação. Homens das Forças Armadas e Forças Auxiliares são escolhidos a dedo e treinados para atuar nas mais diversas situações de perigo. São cinco meses de treinamentos intensos, passando por simuladores, defesa pessoal, aula de tiros, até que atinjam o nível de excelência e sejam colocados a serviço da segurança do presidente, vice-presidente e familiares. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, quem faz parte desse time precisa ter um pouco de super-herói. Uma mistura do Batman, Superman, Mandrake. O possível é procurar um pouco de cada um desses super-heróis e colocar aqui. O general explica que durante as viagens presidenciais, por exemplo, um escalão avançado se reveza na segurança do presidente 24 horas. Um trabalho muitas vezes exaustivo. O sujeito passa a noite no corredor, descansa três, quatro horas, assume outra missão no dia seguinte. Então, isso é outra coisa. Nós temos que ter uma seleção rigorosa de capacidade de durar na ação, resiliência. Isso tudo aí faz parte desse dia a dia do agente de segurança. O treinamento de segurança presidencial do Brasil é considerado de alto nível. Para se ter uma ideia, em 80 anos de atuação do Gabinete de Segurança Institucional, na segurança do presidente e seus familiares, nenhum incidente aconteceu. Mas o ministro-chefe do GSI garante que nenhum método de segurança é 100%. É lógico que existe um pequeníssimo grau de risco que pode envolver uma situação desagradável. Cada visita, cada evento tem um tratamento diferente, porque é uma atividade altamente dinâmica. O governo agora fica por aqui. Continue também acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Obrigado.